Um termo que vem sendo muito repetido ultimamente pelo torcedor atleticano é o seguinte termo, planejamento, e eu fico pensando, esse termo é extremamente amplo, ele pode falar de tantas coisas, qual é a prioridade do campeonato, qual é como o time vai jogar, qual campeonato o time vai focar, isso tudo parte de um planejamento. Mas o planejamento de 2024 ele me preocupa porque eu sinto que o Atlético e a torcida do Atlético estão focando num cenário errado, e eu vou explicar para vocês. Se você entra em qualquer grupo de debate sobre o clube atlético paranaense, a principal cobrança, a principal demanda é em relação a técnico, a gente precisa de um técnico de elite, a gente precisa de um técnico acima da média, não adianta deixar uma Ferrari na mão de um estagiário, né, é uma frase que gostam bastante de repetir. Mas eu acho que olhando nessa perspectiva a gente está olhando da maneira errada. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu gosto do Wesley. Ah, mas acha o técnico ideal para o Atlético? Isso é muito amplo, é uma pergunta muito ampla. Eu não sei quem é o técnico ideal para o Atlético. Para mim o técnico ideal para o Atlético é sempre melhor. Se o Galhardo chega e não dá uma resposta imediata, não vai ser o técnico ideal para o Atlético. Se, sei lá, quem chega e não dá uma resposta imediata, não é o técnico ideal para o Atlético. O Dorival já não foi o técnico ideal para o Atlético, hoje é um dos melhores do Brasil. Então essa pergunta eu acho que faz pouco sentido. Mas eu acho que é um treinador de boas ideias, é um treinador que eu gosto da relação que ele tem com o grupo, eu gosto de como ele vê o clube, eu gosto de como ele busca e já melhorou muita coisa dessa busca dele. Mas existe sempre essa demanda, treinador, treinador, treinador. Só que enquanto a gente pede um treinador, enquanto a gente pede um cargo que querendo ou não está ocupado, e acho que a gente pode encontrar profissionais melhores que o Wesley. Sim, a gente está com o cargo vazio, que é diretor de futebol. E o diretor de futebol do Atlético não é o Alexandre Matos. O Alexandre Matos é diretor de negócios, ele é voltado para outra área. Diretor de futebol que durante muito tempo a gente pode ter chamado de head coach, na imagem do Paulo Alturi, na imagem até mesmo do Filipão, que é um cara que eu odeio. A gente não tem esse cara. O head coach não era decorativo. O head coach não era um cargo aleatório dentro do clube. E agora faz falta. E agora faz falta para milhões de aspectos. Para cobrar e ser cobrado. Eu acho que os jogadores do Atlético, o Wesley, eles precisam ser cobrados com a quantidade de resultado que o Atlético vem entregando no momento final. Está virando um trauma. Será que isso é um problema técnico? Será que isso é um problema físico? Será que o departamento de preparação física não precisa ser cobrado também? Só que quem vai fazer esse papel? O Alexandre? Não é o papel dele. A gente vai ter que esperar o Petralha estar em todas as condições máximas de saúde para poder fazer esse papel de cobrança? Acho que não é o correto. Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não é o correto. Então é um sentimento assim de... E aí? Vai ficar todo mundo sem cobrança? Vai ficar todo mundo nessa inércia? Porque o diretor de futebol, o diretor ele dirige. Porque o diretor ele comanda. Então assim, a maior falta de comando do Atlético, eu não acho que é técnica. Muita gente acha que o Wesley é frouxo, né? É a boca mole. Recentemente o Wesley botou o Vidal e o Vitor Roque no expor. Só que o cargo que tá vazio. O cargo que deixa o Wesley desamparado. O cargo que faz o Atlético não ter um profissional que todo mundo sabe que é importante no mundo do futebol. Que é o cargo de diretor de futebol. A gente não cogita. A gente não cobra. A gente não acredita que faça a diferença. Então assim, enquanto o Atlético não tiver um diretor de futebol, pra dividir o comando do setor com Matos, Matos mais voltado pra área de negócios, esse diretor em si mais voltado pra área de futebol, que é o cargo-chefe do clube, tá? Eu acho que vai ser muito difícil a gente caminhar de uma maneira harmônica durante uma temporada. Repito, fala-se muito de falta de planejamento. Fala-se muito que o Atlético ruim isso, naquilo, naquilo. Óbvio. Tinha um diretor no começo do ano, esse diretor saiu, não foi reposto. Ninguém entendeu qual era o planejamento do ano do Atlético, se existia planejamento. O Filipão, ele pensou alguma coisa? O Filipão desenvolveu alguma coisa? Quem vai pegar o que o Filipão supostamente pensou e tocar? O departamento de futebol do Atlético, que deveria ser o maior e o principal do clube, ele não tem um comandante. Ele tá vazio. Ele tá desolado. Então, assim, é um sentimento muito doido de ver um clube tão organizado, dando um mole tão grande por tanto tempo. Dando um mole tão grande num momento tão importante, que são seis meses antes do centenário. Enquanto isso, a gente tem uma comissão técnica, que tenta trabalhar depois de um trabalho terrível da antiga comissão técnica. tenta fazer o planteio, né? O plantio ou o planteio? Agora bateu a dúvida. O que o Wesley tenta fazer junto com os amigos ali da comissão é tentar fazer com que um modelo de jogo, uma ideia de jogo seja desenvolvida. Mas a partir do momento que a gente olha pra esse cenário como um tudo e a gente entende que daqui a pouco pode acabar tudo que o Wesley tá plantando pra recomeçar do zero e de uma maneira diferente, pra mim é muito frustrante. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, cara, é assim, é loucamente frustrante. Loucamente frustrante. O que eu mais quero no Atlético, o pessoal me chama de Três Panos, né? Que inclusive é um apelido muito bom. O pessoal me chama de Três Panos e tal, mas o que eu quero mais pro Atlético é o trabalho a longo prazo, velho. O meu sonho com o Atlético é eu trabalhar a longo prazo. O meu sonho com o Atlético é eu olhar assim e pensar pô, esse clube vai dar minutos e chances pra um treinador e esse treinador vai ficar um ano e meio no clube, dois anos no clube. Que eu acho que a grande solução na fórmula do sucesso do futebol brasileiro é o longo prazo. Então, assim, eu fico meio frustrado, porque a falta de diretor impede o longo prazo. Porque, beleza, vai contratar um diretor no meio do ano. Ou vai contratar um diretor agora. E se ele quiser mudar tudo? Vai mudar. Aí não vai dar errado? Sabe? O Atlético, esportivamente, ele ainda tem muitas brechas. Petralha fez uma máquina de fazer dinheiro. Petralha fez uma máquina de construir um clube muito sólido. Mas falta metodologia esportiva. E quem mais trouxe metodologia esportiva ao clube foi Paulo Autuori, que hoje tá no Cruzeiro. O Atlético deu um mole gigantesco de abrir mão do Paulo Autuori, que claramente tem uma rixa com o Alexandre Matos. Não sei se os dois conseguiriam trabalhar juntos. Mas assim como o Matos trouxe o Wesley, que eu acho que foi uma boa aquisição ao clube, será que o Matos não consegue trazer um diretor de futebol? Cícero de Souza, que trabalhou com ele no Palmeiras? Não sei, mano. Não sei. Não sei quem trabalhou junto com ele no Cruzeiro. Tentar usar esse networking dele pra preencher uma vaga que é muito importante. Porque, eu repito, enquanto a gente estiver nessa... nessa falta de prioridade pra coisa certa, ignorando um carro que tá vazio, eu vou me sentir muito incomodado. Mas muito incomodado mesmo. Muito incomodado mesmo. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.